Os postos de combustíveis aqui da capital vão ter que reduzir o preço do etanol conforme determinação da justiça. E o Procon Goiás ingressou com outra ação civil pública por constatar que o preço da gasolina também está sendo praticado de forma abusiva. 60 postos de combustíveis de Goiânia vão ter que abaixar os preços do etanol. A decisão é da justiça que acatou a ação proposta pelo Procon. Os motoristas receberam a notícia com desconfiança e esperam ver para crer. Eu espero que seja verdade, que abaixe, porque é um cartel. Não tem justificativo aumentar tanto assim. Tudo bem que coloque o preço que quiser, mas a gente tem o direito de pesquisar, de procurar um preço melhor. E não tem. Então onde a gente vai está a mesma coisa. Isso é injusto, é errado e é ilegal. Seria isso para melhorar um pouquinho, que está difícil. É difícil, né? Nós estamos passando a situação aí que... E Goiânia é interessante. Sempre teve o combustível mais barato da região. E agora você pode ir ao entorno da cidade, você vai ver as cidades, o preço do combustível está mais barato que em Goiânia. Eu não sei qual o motivo, né? Deve ter uma razão por isso aí. Na verdade, deve ser um cartel, né? A liminar determinou que os postos voltem a praticar a margem média de lucro do mês de julho, em torno de 24 centavos. O órgão de defesa do consumidor apurou que nos últimos dias essa margem estava acima dos 50 centavos por litro. Mandando que retorne a margem de lucro praticada anteriormente no preço do etanol, nós divulgamos aí que era praticado em julho em torno de 24 centavos a margem de lucro e hoje está em 57 centavos em média. Então, com essa determinação, com o imediato cumprimento da determinação judicial dessa liminar, que estipula ainda uma multa em caso de descumprimento de 20 mil reais, significa um efeito, uma efetividade, então, para todo o pleito dos consumidores de Goiânia com relação a essa alteração de preços. E corrobora conosco a equipe do PROCON que havia, sim, prática abusiva com relação ao preço do etanol. A expectativa é de que os postos abaixem os preços assim que forem notificados da decisão. Com o preço do álcool mais competitivo, é esperada uma redução também no preço da gasolina. Com o valor do etanol praticado hoje em torno de R$ 3,29, ninguém estava abastecendo com etanol. Isso obrigava o consumidor a buscar a gasolina. Então, tendo a competitividade entre os dois combustíveis, força o mercado, força a baixar o lucro também da gasolina. Nesse primeiro momento, a liminar trata-se do preço praticado no etanol. Mas nós temos ainda processo em andamento que vai cuidar do preço da gasolina. Nos próximos dias, outros 98 postos da capital também podem ser afetados pela medida. Isso porque o PROCON ingressou com nova ação depois de constatar que os estabelecimentos também estavam praticando margem de lucro abusiva. Se os postos notificados não abaixarem os preços, podem ser punidos com multa de R$ 20 mil por dia. O cumprimento da decisão é imediato, é o que consta a decisão. Obviamente que esse cumprimento vai se iniciar na medida em que os postos forem sendo intimados da decisão liminar. E a polêmica dos preços altos dos combustíveis levou a Secretaria da Fazenda a disponibilizar uma tabela, com os valores praticados por 1.200 postos em todo o Estado. A ideia é oferecer uma ferramenta para que o consumidor possa acompanhar de perto a variação nos valores e optar pelo combustível mais barato. A lista é atualizada diariamente e mostra os preços médio, mínimo e máximo praticados pelo estabelecimento. É só uma ferramenta que já está sendo utilizada nos estados do Paraná e de Alagoas, que nós resolvemos utilizar aqui também, até por causa das recentes demandas do PROCON, a Polícia Civil e do Ministério Público, de também proporcionar à nossa sociedade essa escolha do menor preço entre os combustíveis perto da sua localidade, no seu bairro, no seu município.